O que vocês acham que está acontecendo aqui, pessoal? Tem um bolo, tem algumas pessoas, olha, docinho também tem, tem até cachorro, parece que está tendo uma festa, né, de aniversário. E a festa é do nosso coleguinha aqui, ó, Billy. Billy is the birthday boy. Quer dizer que hoje é o aniversário do Billy. E quantos anos ele está fazendo? Quem lembra aqui? Como é que a gente fala esse número em inglês? E o que mais a gente pode achar de legal aqui nessa imagem? A gente vê que o cachorrinho dele está aqui, o Bree, his dog. A gente tem aqui, ó, his father, his father, Mike, is Billy's father. And here we have Susan. Susan is Billy's mother. E ele também tem aqui, ó, dois irmãos. Um menino e uma menina. Jane, the baby. She's a baby. Um, a baby's sister. And Jack is also a baby, but it's the brother, ok? The boy is the brother. The girl is the sister, tá? Então, o que a gente pode ver de massa aqui nessa nossa imagem da nossa happy family? A gente já viu o que está acontecendo nessa cena. Provavelmente é a festa de aniversário do Billy. Quantas pessoas temos nessa family aqui? Vamos contar? Olha só. One, two, three, four, five. A gente inclui o cachorro. Inclui, né? Six, ok? Six people in this family. E na de vocês? Digam aí para os pais de vocês, ajudem. Peçam ajuda para contar quantas pessoas moram na casa de vocês. Na minha, eu só tenho three. So, eu, my husband and my daughter, ok? Three people, tá? Então, pessoal, todo mundo nessa cena desse aniversário parece que está bem happy. Happy. E o contrário de happy seria sad. De repente, ele pediu bolo de chocolate e veio bolo de ameixa, então ele ficaria sad. São essas as palavras que a gente vai aprender nessa unidade, ok? Let's go! Ok, now moving to our next page. Page 22. Let's listen and practice, ok? Vamos fazer os nossos exercícios para a gente treinar aquilo que a gente aprendeu agora. Das nossas expressões, dos nossos sentimentos, tá? Então, eu vou falar agora algumas frases relacionadas a esses personagens que vocês estão vendo aqui. The boy, the mother, the father, the baby sister, the baby brother and the dog. Eu vou ler algumas frases e eu quero que vocês marquem qual é o emoji que representa aquilo que eles estão sentindo. Se eles estão happy or sad. Ok? So, let's begin. A primeira agora, certo? The boy, the boy, the boy, is happy. Next one. The mother is sad. Next one. The father is happy. Next one. Baby sister is sad. Baby brother is sad. The dog is happy. Always. Ok? E aí? Tudo beleza? Let's go to the next one. Ok. So, on page 23, eu quero que vocês façam um desenho da sua family. Ok? Façam aí o father, a mother, o brother ou a sister, quem tiver. O dog também pode entrar, tá? Vou mostrar pra vocês agora um exemplo de como pode ser feito esse desenho. Ok? Então, este é um exemplo de como pode ser feito o desenho da family. Vocês não precisam fazer nesse formato de árvore genealógica, mas é uma opção. Tá? Então, este seria o father, a mother, e eles tiveram três filhos. Essa é a árvore genealógica deste menino. Por isso, aparece me. Me. Ok? Me. Então, ele tem uma sister e um little brother. Tá? Então, vocês podem aí fazer o drawing de vocês. E, para finalizar a nossa aula de hoje, essa sessão aqui do Mine, Mine, Yours and Ours, é sobre o tema integrador do nosso primestre, que é respeito mútuo. A gente tem aqui algumas imagens dessas crianças, nem todas elas estão happy, né? Aqui, por exemplo, eles estão dividindo o ursinho, já que essa menina parece estar bem sad, né? Vocês acham que é importante quando a gente aprende a brincar sem violência, a brincar sem violência, sem provocação. Então, a gente sempre fica mais happy, né? Quando a gente é bem tratado, quando a gente é respeitado. É muito importante a gente lembrar disso, né? Então, vamos ficar com essa reflexão para o final da aula de hoje, tá bom? E eu vou ver vocês na próxima semana. Até mais, alligators!